Vídeo de hoje nós vamos testar os brinquedos mais bizarros dos Estados Unidos que custam apenas 1 dólar Nesse país nós temos várias lojas como a Dollar Tree Que todos os produtos dessa loja custam apenas uma nota dessa aqui Estou na área de brinquedos dessa loja e tem brinquedos como cesta de basquete Super lançador de bolha de sabão E vários dos brinquedos que no Brasil custariam 50 ou até 100 reais Eu comprei 10 brinquedos dessa loja e o brinquedo que pareça deu 9 dólares Cheguei agora em outra loja que também tem muito brinquedo barato Só que aqui tem coisas um pouquinho mais caras Tem esse balde de massinha por exemplo que custa 2 dólares Vamos dar uma olhadinha porque só de cara já dá pra ver que vai ter muita coisa muito legal Acabei de comprar todos os itens E o primeiro item de 1 dólar que eu comprei é basicamente o slime com balinhas de gelatina Tem realmente cheiro de balinha de gelatina, só não é comestível Dentro é um slime com glitter e a ideia é misturar os ursinhos no slime desse jeito aqui Pra você que é de Vitória ou Florianópolis Eu tô chegando na cidade de vocês com o meu show Enaldinho e Mistério do Circo Dia 30 de setembro eu vou estar em Vitória no espaço Patrick Ribeiro E dia 1 de outubro em Florianópolis eu vou estar na Arena Opus Se você é de uma dessas cidades e quer assistir meu show Só clicar no primeiro link na descrição pra conferir mais informações E pra você que não é dessas cidades pode clicar também pra conferir todas as outras cidades na minha agenda Eu comprei também essa bolinha de sabão gigante Parece até uma espada a parada, olha Vamos testar, ó É, cores de sabão normal, ó, ó, ó Caramba, que doideira, mano Também por um dólar eu encontrei esse brinquedo de pixel art da Disney Esse brinquedo vem com uma colinha pra gente poder usar pra fazer a nossa arte E esse acessório de pinos A gente coloca os pininhos aqui assim E agora é só ir encaixando os nossos pixels desse jeito Demorei um pouquinho pra montar o meu personagem Mas agora que ele tá montado Eu vou pegar o ferro de passar roupa E vou esquentar o nosso personagem igual manda o manual Agora com muita calma a gente vai tirar o nosso papelzinho E... Olha que coisa mais linda Grudou a nossa pixel art E além desse personagem tem o Mickey também Olha isso Você comprou também uma boia de piscina E foi barato Eu tô curioso pra ver o tamanho disso Demorou pra encher Mas esse foi o tamanho do jacaré Vamos lá Por incrível que pareça Pra uma boia de um dólar Tá até aguentando bastante o meu peso Vamos chamar agora alguém maior do que eu Pra ver se essa boia vai aguentar Eu tenho dois metros de altura E vamos ver se esse jacarézinho vai aguentar Três, dois, um e... Ele me aguenta até Eu encontrei também por apenas um dólar Minimãos Pra esse brinquedo ficar ainda mais legal A gente precisa usar um moletom Desse jeito Parece que eu realmente tenho minimãos Só é bem difícil fazer qualquer coisa usando essas mãozinhas Muita calma, muita calma Eu prefiro ficar com as minhas mãos grandes mesmo Essa música eu tô mais curioso pra testar É simplesmente uma caminhonete com hélices que voa Já abriu nosso brinquedo E esse aqui é o controle Deixa eu tentar ver se funciona e... Tá voando, tá voando Meu Deus Vamos testar agora em um lugar mais aberto a nossa caminhonete E ó, tá voando Eita Eita Eu não tenho controle nenhum desse negócio Tipo, vai pra cima até perder a conexão Vai carrinho Olha isso aqui Uma rodinha já quebrou Tá vendo? Uma rodinha já era Ainda bem que isso foi só um dólar Eu não entendi muito bem o que era isso Parecia só um slime em uma casquinha de sorvete Esse sorvetinho também tá bem cheiroso E pelo que eu tô vendo é um slime E sim aquelas areias cinéticas É aquela areia, mano Que é extremamente satisfatória Parece que ela meio que vai grudando uma na outra Próximo brinquedo é uma hélice manual Eu já brinquei com brinquedos parecidos no Brasil Basicamente a gente consegue jogar isso aqui pra muito alto Vim pra um lugar aberto pra poder testar isso E vamos ver até onde isso vai 3, 2, 1 e... Ó Caraca Nossa, mano Isso aqui parece um disco voador Essa aqui é tradicional mandíbula americana Um brinquedo que basicamente é uma boca E a gente dá a corda pra ela desse jeito Ela fica literalmente mordendo o tempo todo Eu encontrei também o brinquedo de escava de um planeta Aparentemente a gente tem aqui o Saturno Se a gente escavar a gente consegue encontrar uma pedra desse planeta Olha isso, mano Parece realmente um planeta E agora a gente tem que escavar isso aqui Pra achar a pedra dentro Demorou muito pra conseguir quebrar todo o planetinho Mas eu encontrei essas 3 pedrinhas dentro dele Próximo brinquedo é simplesmente uma espada que lança água A gente pega ela, coloca na água e ó A ideia agora é poder lançar água pra onde a gente quiser Enquanto eu tô gravando, o Biel tá ali relaxando Vou dar uma jatada na cara dele Pô, Heraldo, que jatada forte, mano Valeu o dólar que eu paguei Também por um dólar eu comprei mais um slime E esse vem como se fosse aquelas comidas de iogurte, olha Basicamente a gente pega as bolinhas e joga no nosso slime assim Esse aqui é um slime mais duro de mexer, mas é um slime crocante Não é um slime que a gente consegue esticar muito, mas é legal Eu encontrei também essa aranha robô Olha isso, mano Olha o tanto que essa aranha é realista E ela tem um botãozinho que se eu ligar e colocar no chão Isso aqui acontece Olha isso E se titular alguém com essa aranha? Ai! Ai, nossa, nossa Isso aqui é um avião de isopor de um dólar E sinceramente eu não acredito que isso aqui voe Parece ser bem frágil Avião montado E agora vamos ver se o que realmente voa 3, 2, 1 Eu acho que voa Até que deu certo A próxima coisa que eu encontrei é simplesmente um mini quadro de uma lesma Veio até com as tintas, com o pincel e até o cavalete de madeira Tudo em miniatura Já abri o nosso brinquedo e já comecei a pintar E olha só o tamanzinho das tintas É bem delicadinho pra poder pintar esse caracol Mas vai ficar bonito Demorou muito, mas eu finalmente finalizei meu caracol Olha como é que ele ficou lindo Vamos agora simplesmente um dinossauro de controle remoto de um dólar É um controle remoto que é por fio O fio fica ligado nele o tempo todo No controle só tem dois botões E um deles faz esse barulho E o outro anda É, esse dinossauro tá um pouco mais lento do que eu pensei Mas tá bom pra um brinquedo de um dólar Eu comprei também essa serpentina líquida Que eu tô bem curioso pra ver como é que isso aqui funciona Duvido Mano, olha, olha isso Vira uma espécie de fio Isso aqui é ótimo pra trollar as pessoas Para, para, para Isso aqui tá fedendo É carnaval, Biel Em agosto Eu encontrei também uma espécie de estilinho Coloquei três garrafinhas de água aqui E vamos ver se isso aqui realmente é bom Três, dois, um Errei Mais uma Nossa, mano A mira desse negócio é péssima Por isso que foi um dólar Acertei Acertei Para a gente poder fazer os nossos cactos E vem com ferramentas Para a gente poder deixar o nosso cacto do jeito que a gente quiser Vem até com tinta e pincel Para se a gente quiser dar algum acabamento aqui no pote A gente também pode dar O próximo item é um brinquedo que promete quicar na água Pelo menos é o que fala na embalagem É como se fosse um paninho Bora ver se o que realmente quica Três, dois, um e... Muita Ficou muito Se liga, mano Isso aqui fica demais Ó Toma Joga pra mim, Biel Nossa Que doideira Toma, Biel Uou Eita Vai muito alto E esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal